Hoje pela manhã eu tive a alegria de participar junto do ministro Bento do seminário sobre energias, com a presença inclusive do ministro indiano, onde o Brasil pôde colocar, enfim, o que ele faz, os seus cases de sucesso nesse setor. O Brasil é o maior produtor de etanol de cana de açúcar do mundo e a Índia é a maior produtora de açúcar do mundo. Então temos aí também a complementariedade para trabalhar para que o etanol seja uma commodity, fazendo aí o equilíbrio do mercado. A Índia pode produzir mais etanol e o Brasil, então, nós teremos um mercado mundial do açúcar mais equilibrado, que hoje nós temos aí preços muito baixos para este produto.